E aí, para quem não me conhece, meu nome é Jimi Hendrix e a música que vocês vão assistir hoje é Yellow, do Coldplay. Dessa música, eu trouxe para vocês hoje a base, que é a parte do chimbal, e o refrão, que é no condução. Eu não vou ficar dando muito detalhe aqui, porque no final eu fiz várias vezes repetidas e em diversas velocidades, e para melhorar a compreensão, coloquei também a partitura embaixo, beleza? É isso, dá o like no vídeo, fica até o final assistindo para curtir a música e aprender os grooves, comenta também o que achou, compartilha aí com o pessoal que possa gostar também, e quem não for inscrito, se inscreva no canal. É nozes! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.